E aí, planos, é o Rafael Zeitz do Formato For Fun. Estamos aqui hoje para falar do quarto capítulo da história de Hora da Devastação, que se chama A Hora da Promessa. Como a gente já fez nos outros vídeos, a gente vai começar fazendo um pequeno resumo do conto e depois a gente vai para a parte de análise. A história dessa semana foi escrita pela Alison Lurz, e ela tem como personagem principal a Vizir Rapatra, que é uma das Vizires do Tempo de Rondas, que já havia aparecido como carta em Amonkete. A história começa com ela, uma sacada, do Tempo, junto com outros tantos Vizires ali. Um deles é um cara mais fortão, e que até ela comenta que, se fosse uma outra situação, ela brincaria com a idade dele, porque ele já estava ficando grisalho, e tinha 34 anos, o que para Amonkete é bastante. E daí eles percebem o leito do rio Luxa, que passava ali pela frente, se transformando em sangue, e os peixes ali que morreram, já começando a se arremiar, nem mais se debater nas margens. E eles estavam apreensivos ali, porque eles tinham recebido a notícia anteriormente, de que três novos deuses haviam aparecido, e que um deles havia entrado em combate com Rondas. E ela estava, assim, bem certa, quanto ao que eles deviam fazer agora, os Vizirios, porque se eles já deviam levar os Iniciados, o que eles precisavam fazer. E aí, eles estavam ali, pensando assim, ah, e agora, né? Eles ficam aguardando aquilo ali por bastante tempo, até que, de repente, eles sentem uma dor muito grande, uma dor lancinante. Eles ponteiam, botam no coração, a patra olha para os outros Vizirios, eles também estão sentindo aquilo. E daí, ela tenta procurar uma fonte de onde aquilo poderia estar vindo, e daí ela começa a ouvir gritos vindo de certa parte de Navicamon, mais precisamente lá perto do Portão Cruelém. Eles começam a se perguntar se ele fazia parte das provações, e, de repente, uma das Vizirios do Rondas chega chorando, e extremamente descontrolada, e fala, Rondas foi morto. A patra não quer acreditar na hora, e Deus outros Vizirios também não acredita, mas ela percebe que aquela dor no coração só podia significar aquilo. E daí, ela também vê o Kefnet voando, e uma sombra perseguindo ele pelos céus, e ela percebe que aquela sombra é um dos outros deuses, que é o deus gafanhoto, que abre os braços, começa a lançar onda após onda de gafanhotos, que se acumulam no topo da récna, e começam a comer a récna. E daí, o Kefnet tenta soltar magias ali para reconstruir a récna, mas sem sucesso. A Rapatra, ela agiliza as coisas, mesmo totalmente triste, não querendo acreditar muito no que aconteceu, mas ela fala que eles não tendem para chorar, que o Rondas não ia gostar de ver eles chorando, e que eles fossem para dentro do templo e pegassem armas, porque aí ela percebe o plano do deus gafanhoto, e um quarto da récna é destruído, e os horrores e mortos-vivos do deserto começam a invadir a cidade. Então, eles liberam as feras do templo de Rondas, a própria Rapatra vai até o quarto dela, pega suas armas, lança, espada e venenos, e chama a sua basilisco, a Tuya, que é uma basilisco que tem uma ligação mágica com ela, e as duas partem para o combate. Todos os vizires fazem isso, eles acabam tomando a frente da situação, e daí ela sabe que os venenos dela têm a potência de paralisar os mortos de fora da récna, porque mesmo que eles voltem a funcionar magicamente, os impulsos são enviados através dos nervos, e ela tem venenos que destroem os nervos. Então, ela e a Tuya vão assim, pelo meio da cidade, ela vê que ele é glumeiro, e ela sai passando a espada em todo mundo, e ela começa até a orar para o Rondas, e fica brava consigo mesma, porque ela sabe que aquilo é inútil agora. Aí, ela deixa um tapete de mortos-mortos atrás dela, e daí ela consegue ver duas crianças lutando. Ela vai, ajuda as crianças, passa a veneno nas armas das crianças, manda elas procurarem um lugar, e ela percebe que ela precisa começar a procurar outros deuses, porque os outros deuses precisavam da ajuda dos vizires. Aí, alguém grita, vizirrapátria! Ela olha para o lado, e vê Samut e Jero, e a Samut, e eles falam que eles viram o Rondas ser morto, e que eles precisam encontrar o Ketri, os outros deuses para salvá-los. Aí, a Pátria fala para eles subirem na Tuya, ela fala assim, ah, eu não consigo acreditar que o Rondas morreu. Aí, a Samut começa a falar que é tudo culpa do deus faraó, que ele enganou todos, e daí a Pátria não acredita que o Rondas teria mentido para ela a sua vida inteira, e a Samut fala, não, mas eles também foram enganados. Eles também foram enganados por essa força misteriosa e exterior. E meio que a Pátria concorda que pode ser verdade. E daí a Samut fala que ele é um forasteiro de outro lugar, e daí bem naquela hora aparece o Gideon e a Liana correndo num lugar assim e tal, talvez tendo a se proteger, não sei. E daí o Jero fala para deixar eles para lá, e a Pátria realmente deixa eles para lá. Ela pensa, ah, se o deus faraó é um intruso como esses aí, então eles todos se merecem, eles que se virem. Daí eles vão correndo até um lugar, e eles encontram o que é Finete pairando e é o Ketra. Daí a Pátria fala, é o Ketra, que é Finete, vamos para um lugar onde vocês possam se proteger. E os dois deles estavam com os olhos travados numa localização e não paravam de olhar para aquele lugar. E os humanos ali não tinham visto o que era. Aí, depois que eles veem, é o deus escorpião, e aí a Pátria fica intimidada, porque é muito maior do que os deuses normais, com aquela cabeça de escorpião extremamente gigante também. E daí a Ketra dá um sorriso assim para a Pátria, usa o poder dela para acalmar a Pátria e fala, não, somos nós que temos que proteger vocês. E ela dá um grito assim, faz uma ameaça ao deus escorpião e tenta animar o moral do Ketnete, porque o Ketnete estava claramente amedrontado. A Pátria até, com um sentido pesado assim, pena de ver um dos seus deuses naquela situação. E daí a Ketra dá uma animada, fala para eles lutarem juntos e eles começam. O Ketnete vai atacando o deus escorpião com vários golpes e magias, principalmente com magias de ilusão. Mas logo ele para, porque ele percebe que o deus escorpião não cai, né, nos estrucos. O deus escorpião tentando atacar ele a todo momento, enquanto a Ketra fica atirando flechas. A Pátria bota a Thuil no lugar mais protegido e ela fica estupefata, porque, tipo, meu deus, como assim? Eu já vi, eu sempre soube que as flechas da Ketra destruíam o Horn de areia e outras coisas gigantescas, e ele simplesmente ignora os golpes dela. Aí eles ficam nessa e tal, e uma hora numa das viradas o escorpião arroça a sua cauda numa das asas do Ketnete e ele começa a voar de um jeito mais errático. Aí a Ketra fica com uma flecha meio carregada, mas ela não dispara porque o Ketnete está na frente. Aí até que uma hora assim que o Ketnete cai de cansado e o escorpião se prepara para finalizar ele, a Ketra dispara e explode a cabeça do escorpião que cai morto no chão. Aí todo mundo comemora, rapaz, isso é um mundo ali comemorando, só que logo depois quando o escorpião tia virar do pó, ele se reúne de novo no estilo exterminador do futuro, se levanta e pega o Ketnete de surpresa, ainda tem que ver o Ketnete fazer nada e crava sua cauda na testa do Ketnete. Diz até que o ferimento nem é muito profundo, mas antes de cair no chão o Ketnete já estava morto. Daí o Ketnete dá um grito e começa a disparar flecha atrás de flecha bem furiosa e manda os mortais se esconderem nos mausoleus. Aí a rapata também, ela se enfurece, fala para o Sando de Jair descer e avança para cima do escorpião junto com a Tuyah. Aí a Tuyah fica tentando atacar a perna dele, morder e arranhar e tal, tentar envenenar ele de alguma forma, mas não é efetivo. Até que uma hora a alqueta se coloca entre eles para tentar proteger a pátria e o deus escorpião atravessa a barriga dela para o seu ferrão. E aí ela grita, na mesma hora que ela grita, ela ouve um outro grito de outro lugar, ela olha e o Gideon viu a cena e também dá um grito e está totalmente angustiado e triste. E o escorpião retira a sua cauda e começa a andar para algum lugar, simplesmente ignorando todos os mortais que estavam por ali. Aí a rapata não aguenta, ela estava se segurando até agora, ela tinha botado os bichos para lá do Tampo de Rondas para lutar contra os mortos-vivos e os horrores. Ela tinha ajudado as crianças, sido uma líder legal, só que ali quando ela viu todos os deuses dela morrendo, ela não segura e começa a chorar abertamente. Aí o Gideon se aproxima, coloca uma mão na alqueta, fica aquela expressão de pesar ali. A rapata fala, se levanta assim, vai lá falar com ele e pergunta, esse Deus faroal é um intruso igual a você? Aí o Gideon é um atônito assim, só engole em seco, concorda. A rapata fala, então ele é responsabilidade sua, mate ele e sumam daqui, vão embora da minha cidade. E daí ela volta para essa multíblia e fala, a gente tem que comprar a bomba, tudo e as horéias, porque elas são tudo o que nos resta agora. E aí, assim, encerra-se o conto. Vamos para a análise agora. Gostei muito desse conto, a Alison realmente, agora ela me cativou como escritora, e ela está escrevendo contos cada vez melhores. Os pontos altos para mim são a personalidade da rapata, eu gosto muito quando eles colocam esses personagens secundários para ter uma importância na história, como teve a Hashim lá em Kaladesh, como teve a Talia em Estrade, e tantos lá em Zendikar, então é muito legal assim, quando eles fazem isso, porque mostra que não são só os plenautas das pessoas importantes da história, as criaturas lendárias também são. Muitas vezes as criaturas lendárias são mais fortes que muitos plenautas aí. não tem essa inteira, mas eles podem claramente derrotar os plenautas aí e são muito mais fortes. Gostei muito da relação da rapata com a Tuya, a sua basilisco. Elas têm um elo mágico muito legal e que talvez em Salon a gente vai ter algo próximo disso, com aquela nova plenauta que já saiu com o dinossaurinho. E essa relação com animais e tal, eu acho sempre muito legal, porque demoniza os personagens, mostra que eles também têm isso. Muitas das frases da Rapata nesse texto foram muito legais, quando ela chama a Teira, ela fala ao mundo que a gente conhecia, acabou, então ela já tinha aceitado para si que as coisas tinham acabado. Achei muito legal a parte da luta da Alcatra com o Kefnett, Alcatra e o Kefnett contra Deus e o Scorpion, porém, ela não teve o mesmo peso que a luta do Ronas, porque o Ronas, a luta do Ronas foi muito mais dramática, a parte dele, o quanto ele ainda estava morrendo, aquela descrição dele, enxergando as coisas, descobrindo a verdade, a Alcatra e a Alcatra, a Alcatra e o Kefnett, ela foi uma luta bem violenta no sentido de, tipo, não foi tão poeticamente profunda, ela aconteceu assim, acabou. Então, eles morreram de uma forma muito mais rápida, de uma forma mais, menos, menos teatral, digamos, no sentido, não é exatamente uma crítica, só um estilo diferente, eu acho que a morte do Ronas, ela pegou mais no sentimento, e, um sentimento de tristeza, e pra mim, as mortes do Kefnett e do Kefnett, eu trouxe mais raiva, com o Deus do Scorpion. Legal o fato dele voltar à vida, totalmente flavor com a carta, porque ele volta para a tua mão, quando morre, e legal que ele causa esse, ele dê menos um, menos um, assim, destrói criaturas indestrutivas, então, muito bem encaixado, o flavor da carta, com a história, até que, gostei da participação, dessa multididero, eles já conseguiram, colocar eles no meio, da situação, que eles estavam bem sumidos, e, a participação dos polinaus, ali, apesar que bem pequena, também foi legal, porque eles também, apareceram ali, participando da coisa. Bom, o vídeo atrasou, vocês sabem disso, e, hoje, sexta-feira, já saíram todos os spoilers, a princípio, eu acho que a Razorette vai ficar viva, e é bom que o Va morreu, porque, naquelas cartas que tem, e os seus termos não desviram, a da Razorette, é a única, que, não está escrito a palavra, last, a última, a última alguma coisa do deus, então, no dela está, Undyne, seria um mortal, tal, então, acho que isso pode ser uma dica, de que a Razorette vá sobreviver, e, eu não sei, como vai ser essa coisa, eu não sei se o Nicobolas vai embora, vai ficar, e, eu acredito, que o Nicobolas vai tentar, levar esse exército de Eternos, para conquistar o multiverso, porque, não faria sentido, ele querer só, a Monklet 3, a gente sabe, que o Bolas tem uma série, de poder muito grande, talvez, ele tente, ainda, com a Vila do Tezzeret, reconstruir, esses portais, interplanares, para levar, os Eternos, por aí a fora, seria muito legal, se eles fossem, lá, para a nova Pyrexa, e ter o combate, dos exércitos de Eternos, contra os novos, Ferexianos, porque os novos Ferexianos, são realmente poderosos, mas, eles não poderiam contar, com a infecção do óleo, porque, os Eternos, são feitos de ócio técnico, e, eu acredito, que, os seres de pedras, sejam imunos, à opção do óleo Ferexiano, então, eu acho, que seria muito, da hora, se, esse, esse, embate, entre essas duas, grandes forças malignas, do médico, acontecesse, acho que seria, bem, locando, ou o contrário, de repente, os Ferexianos, né, conseguem, finalmente, reaver, sua tecnologia, de, viajar entre planos, e, levar as suas forças, para a manquete, daí, não seria bom, para quem via, mas, eu acho, que, se colocassem, essas duas forças, se enfrentando, seria legal, saíram, todos os spoilers, e, não temos cartas, dos planinatos mortos, provavelmente, eles fogem, ao serem derrotados, é bem possível, que os futuros, das coleções, deixando eles, de lado, seja isso, o Ageny, não consegue, voltar a tempo, talvez, ele, até, der uma passada, na manquete, e ver, que azedou, e vai embora, e, talvez, algumas coleções, como a gente, já, meio que sabe, que o Ageny, vai aparecer, em XLM, talvez, seja, ele, procurando, ou, o controle, dos planinatos, do Gatewatch, que, talvez, tenham fugido, para lugares diferentes, ou, procurando, já, artefatos, e outras coisas, que possam, ajudá-los, a enfrentar, o Nicobolas, depois, uma outra vez, porque, desde o começo, a Ageny, falou, que eles, precisavam, de um plano, e, agora, já que, a manquete, já, perdida, ou, né, que, o Nicobolas, teve êxodo, sobre eles, talvez, agora, eles, ouçam, a Ageny, e, preparem, um plano, muito, bem construído, para enfrentar, a bola de vez, talvez, em dominária, vá acontecer, esse segundo round, eu espero, que não, porque, seria muito próximo, eu acho, que, a gente tem que ter, muitas coleções, pelo menos, umas três, antes, de ter, esse embate, de novo, que, certamente, vai acontecer, no segundo round, de Gatewatch, versus Nicobolas, e, era isso, meus amigos, desculpe, pelo atraso, essa semana, eu sei, que tem, bastante gente, que gosta, dos vídeos, ali, na periodicidade certa, mas, essa semana, não rolou, a vida pessoal, as vezes, prega, algumas peças, na gente, aí, e, acredito, que, semana que vem, vai estar normal, tá, pessoal, o vídeo de LISTRAD, já está gravado, eu já estou editando, mas, já vou dar uma palhinha, para vocês, que, está passando, de 40 minutos, então, está dando, bastante trabalho, e, já aviso, para quem, vai assistir, acompanhar, LISTRAD, que, esse primeiro vídeo, vai ser, tipo, um manualzão, para, para vocês, ter a base, de todo o plano, e, por isso, não dá, para ser menor, mas, também, por isso, está demorando, para sair, mas, agora, não é mais enrolação, esse vídeo, já é verdade, já é uma realidade, só falta sair, em breve, estou lançando, esse aqui, primeiro, porque, está atrasado, mas, o LISTRAD, também, deve estar, para eu sair, muito obrigado, para todos, que assistiram, até aqui, ainda, estou pensando, no que, eu vou fazer, para o sorteio, de inscritos, que, eu quero agradecer, pelo menos, de alguma forma, a vocês, e, é isso aí, pessoal, continue acompanhando o canal, mostre para os seus amigos, desse canal, para, que eles conheçam a lore, para quem já se interessa, por lore, ter bastante acesso, também, e, vamos conversar, nos comentários, eu gosto muito de, eu estou querido, responder todos, os comentários, e, bom, acho que era isso, valeu pessoal, abraço, o, 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 Obrigado.